Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de State of the K Episódio 40, senhores! É muito vídeo pra uma temporada só A gente ainda vai fazer muita, muita coisa com esse jogo Que eu vejo muitas possibilidades, eu ainda vou ser o Negan nesse jogo Então aguarde hein, essa temporada aqui vai ser a maior de todas As outras eu quero limitar uns 30 episódios, tentar agilizar bastante as coisas Mas é impossível, o jogo não deixa a gente ter planos Ele vai levando a gente pra onde ele quer né, é uma loucura Bom galera, vamos sair, vamos sair fora Deixa eu até ver se agora eu posso trocar aqui de personagem Não posso, porque eu preciso ajudar a Tierney Eu não posso fazer a missão por ela Então eu tenho que ser outro personagem pra ajudar a Tierney No vídeo passado vocês viram isso Mas enfim, já deixa aquele like maroto aí embaixo Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva 8 mil likes é a meta da série de State of the K Lembrando que na descrição tem o meu link do StreamCraft Onde eu tô fazendo live todos os dias E essa semana que eu vou estar viajando pra China Não vai ter live, mas depois vai ter Então já vai seguindo, vai ficando de boa Vai que eu abro uma live da China, nunca se sabe Então, segue lá, beleza? E vamos fazer a missão dela Eu preciso, acho que, clicar aqui Escolher ela É isso Beleza E agora falar com ela Não é isso? Eu não sei Eu não sei Ah, se eu mudar pra ela vai fazer a missão? É isso? Vai Trocar partida e iniciar Então vambora, vamos trocar e vamos iniciar a missão Tá falando que o T-Dog guardava um bom estoque no celeiro Ela tá cansada ainda lá daquele outro vídeo Que eu joguei com ela, né? Anti-ontem, no caso Ela tá cansada ainda Então o que vai acontecer aqui? Vou ter que tomar uma xicarazinha de café Pra tirar esse cansaço dela Ela está também machucada Então eu acho que eu vou ter que usar um kit Que eu já não tenho muito Beleza Preparadíssima agora E aqui, agora a gente pega Completa a munição que a gente tem de shotgun E é isso que ela tem Pra hoje Tem alguns materiais de construção Essa arma deve estar zoada Vou pegar outra arma pra ela Deixa eu ver, essa aqui é boa Sim As longas que nós mantemos a cabeça E, você sabe Fale-se smart Eu acho que nós podemos fazer isso Quem tá pedindo ajuda agora? Sei lá o que aconteceu Eu não entendi, eu não li Bom, vambora, ninguém Vambora Espero que suas armas estejam boas ainda, ninguém Esqueci de arrumar elas Tá ficando de dia Tá com combustível E eu não tenho mais nada de combustível Isso aí é agora Será que algum carro tá combustível bom? Se tiver eu vou usá-los Usá-lo, né? Olha os zumbisada vindo aí Não Nossa, ninguém Já tá como ali Enquanto ninguém mata três A gente mata uma Tem meio tanque esse jipe, hein? Isso aqui tem pouco Tem meio tanque o jipe Vamos usar esse meio tanque aí Pra onde a gente tem que ir? Nossa Nada Não é qualquer coisa Tem um posto avançado ali Vambora Vamos com esse tanque aqui Vai ter que dar Só tem duas vagas no carro Espero que não precise de uma terceira pessoa, hein? Vambora, Tierney É pra lá, eu sei Mas eu vou pegar a estrada Tem um gordão aqui Nossa Pera, pera, pera Não, não vai dar Não Deixa aí A galera resolve Tem dois gordão ali Um deitado no chão Outro em pé, velho Aí tá na Disney, né? Aí tá na Disney Bom Ai, meu Deus Aqui vamos Nossa Senhora Galera, o jogo tá um Um pouco escuro Eu tô sentindo Deixa eu ver se eu consigo Arrumar pra vocês Tá bem escuro Na verdade Sim, melhor, será? Vê aí Se tá melhor Eita, pega Como que vamos Dá pra cortar nessa Tem uma rua aqui, ó Vamos por ela Porque lá Meu Deus Que grade dura é essa, velho? Tem uma estradinha aqui embaixo Ela vai fazer curva Não vai adiantar nada Bom, vamos pelo meio aí, né? Meu Deus Caraca, jipão Esse é o bichão mesmo, hein? Só vamos Caímos numa rua Ó o Juggernaut Ué Como que não matou nenhum zumbi ali? Porque você tá comigo, minha filha Tá Estamos perto? Aparentemente sim A gente vai ter que quebrar Aqui Aqui Pelo mato É nesse celeiro, hein? Isso deve ser o lugar Estamos aqui É hora de começar o fun Vamos matar uns atropelados aqui Que tem zumbi pra caramba aqui, hein? Pronto Tá vindo uma galerinha aí pra gente bater, hein? Beleza Caraca, ninguém é muito ninja, velho Deixou nada pra mim, mano Tá Vamos lá Ela tá na pegada de pegar os remédios do traficante ainda Vocês estão sentindo? Cês estão sentindo que vai dar ruim, né? Esse negócio de pegar essas drogas desse cara Uma hora vai dar ruim Eu não sei o que vai dar ruim Mas vai dar Bom Tem um cômodo aqui É só aqui que dá pra lutear Então é aqui que vai estar Tem zumbi vindo aí, ninguém Eles não sabem que a gente tá aqui dentro E não tem janela pra gente sair daqui Mano, chegou uma galera aí Ai, caceta Ah, ferrou Vambora Vem, filha Vem, 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 vem Entra logo Ah, ela bugou, velho Infestação ali Ninguém tá afim de pegar essa infestação? Vambora? O que que cê acha? Pode rolar, hein Tá afim? Vamos chamar a galera aqui pra fora? Pode vir, gente Tem um selvagem O carro tá quebrando, velho Não foi uma boa ideia O carro é fraco, gente Deixa o carro aqui Vem, ninguém Olha os três ali E aí, seus três Tudo bom? Pra que gritar, caras? Peraí que não ficou vivo aqui Não ficou não Ficou nada Chegou uma zumbisada ali nela, velho Não, não agora Mata aí, vai Sou mais você, ninguém Boa, garota Vambora Deu certo? Quem disse que não deu certo? Infestação pra casa já Vem, filha Vamos que o carro tá quebrando A gente não pode mais bater de jeito nenhum Entra aí Vambora Agora temos que tomar cuidado O bichinho tá fumegando É nossa base marcada lá embaixo? É Será que esse combustível vai dar? Eu tô rezando pra que dê, velho Vamos pelo meioco aqui Que Sair um pouco das rodovias principais Que chama muita atenção Vamos aqui por trás Dá pra ir beirando o rio? Pelo outro lado eu acho que dá Só vamos Cortando caminho sempre Cara, eu não gosto de passar nesse lugar Tá batendo uma pedra dessa É muito fácil Tá zumbi É, aqui não tem como passar Quer dizer Até tem Olha o carrinho Boa Continuando Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Combustível, galera Será que vai dar? Eu já consigo ver a nossa base ali Eu não vou silenciar ninguém Eu quero ir pra minha base Tem até um selvagem ali atrás Dá pra cortar aqui Não é nossa base aqui ainda Ah, é sim Eu acho que é Tem o Juggernaut ali Será que ele viu a gente? Ainda bem que não Se ele viesse Não ia dar muito certo Boa Bom A questão é a seguinte Vamos falar com a Jamila Sobre a preocupação dela A gente vai acabar arrumando treta com ela Tá ligado? Porque é a segunda vez Já que ela não gosta muito da Ah, vai, é mesmo Não é com ela Cadê a mina? Tá fugindo de mim, velho? Ela aqui, ó E aí, Jamila Qual o seu problema dessa vez, velho? Olha, eu não sei se gosto de ter alguém que trafica drogas morando aqui Bom, eu não sei se gosto de morar com alguém careta Que tal? Zombies estão se juntando fora da base Estão prontos para o pior Galera, é o seguinte Essa missão pode dar muito ruim pra nossa comunidade Criar um impasse dentro, tá? Eu tô com bastante medicamento Eu vou dar mochila pra ela Tá aí agora Não, quero pegar Não é É, eu pensei que era uma opção A gente vai arrumar treta com ela ainda, viu? A gente vai arrumar treta Com certeza Meu Deus, muito zumbi em volta Meu Deus, muito zumbi em volta Enquanto tá tranquilo Ó, entrou um malditinho aqui Eita, entrou outro Fechar a porta, né? De boa Deixa eu ver se eu tenho alguma missão Tem os caras lá Os rostos amigáveis energizando O que será que eles querem? A gente podia ir pra lá e de lá Fazer uma missão Destruir uns As infestações Cadê a ninguém? Ela parou de me seguir? Mas eu não mandei ela parar de me seguir Mata aquilo ali, gente Espalha muito Mata lá vocês Bom, cadê a ninguém? Mano, cadê a ninguém? Eu tô até com medo Porque ela sumiu Gente, cadê a ninguém? Mano, cadê ela, velho? Ela foi deitar? Mano, cadê essa menina, velho? Ué? Oxi Tem um screamer aqui Vá, vá Vá Bom, vamos comigo? Tem uma quantidade razoável de bala ainda Poderia haver de arrumar as coisas Nossa, tem um screamer aqui, né? Deixa eu ver se dá pra arrumar Cadê a pistola que eu tô usando? É muito difícil achar as armas no meio das coisas aqui Tudo insuficiente, galera Eu tenho que arrumar material Vou ter que arrumar material, velho Olha o tanto que gasta aqui, ó Vai mais um Bom, vamos arrumar ela E vamos pegar outra arma aqui Talvez eu nem arrume Vou pegar outra Deixa eu ver Tem que arrumar a espada Essa aqui Tá mais fácil arrumar essa aqui Ela é boa Bom Vem, Tierney Eu quero que você vá comigo Tá vindo? Vambora Não, preciso de combustível agora Ô, lá, já Galera da clínica pediu ajuda de novo, galera Galera da clínica já tá, né? É igual os mecânicos Você começa a ajudar, dar uma mão Os caras querem o braço inteiro Complicado Vou fazer aqui Galão de combustível Estão com pouco já Vou pegar aqui o combustível Ih, cadê o combustível? E vamos com o Big Boss Porque o jipão ali tá fumegando, né? É, filha Não é fácil a vida de um sobrevivente Não é fácil Eu já avisei Bom, agora a gente vai Pra esse Ou pra esse Ai, ai Eu acho que eu não vou nem pra um nem pra outro, mano Eu vou Destrinchar essa Estraçalhar Essas infestações É isso que eu vou fazer, galera Vou ajudar em ninguém Vambora Tá na hora já De acabar com essas infestações E os núcleos, né? O problema é achar esses núcleos Eu não sei mais onde tem núcleo Pelo menos não os possíveis núcleos, né? A gente não achou mais nenhum Deve ter um tempo já Eu destruí todos que eu sabia onde tinha É até difícil, né? Por aqui mesmo Tá uma bateção esse carro Eu tô achando Tá uma bateção esse carro Eu tô achando que ele tá pra quebrar, mano Eu ainda bato pra caramba Ih, cansou já a mina, velho Precisava ter tomado uma xícara de café Se vocês souberem de algum núcleo pestilento Que eu não lembre Que eu deixei passar Ou algo do tipo Por favor, me lembrem, galera Aí nos comentários Porque, meu Eu não lembro mesmo Eu não faço ideia De onde pode ter, cara Galera, outro aviso Se você estiver assistindo até agora É importante saber Eu tô postando muito vídeo a 30 fps Esse aqui eu postei a 60 Mas sempre que sai um vídeo a 30, galera É porque Eu tô testando aqui Eu vi que alguns repararam Muita gente nem repara Porque não consegue assistir Nem 60 Então a ideia é essa mesmo Porque muito poucas pessoas assistem 60 fps E não muda muito Né? Essa é a realidade Fica só um pouco mais liso Mas A interação é a mesma E aqui a gente já tem uma infestação O esquema é a gente tentar ir um pouquinho silencioso Em vez de chamar tanto atenção A ninguém Ela é bem silenciosa Então se a gente conseguisse pegar os caras Os gritadores Primeiro Seria bom É que a gente não tem muita bala, né? Estão vindo pra cá Por quê, velho? Cadê os Screamers? Ah, beleza Pegou eles Não vem mais zumbi de longe Entendeu? Deu aí? Faltam um zumbi só Boa Esse lugar tem uma infestação escrito em todo o que a gente falou Vamos lutear Achar uma xicrinha de café ia ser muito bom Ia ser lindo Por favor, me diga que você não esqueceu o que a gente falou Me diga que você esqueceu Eu esqueci, filha O que foi que a gente conversou? Não me lembro mesmo Tem uma malinha aqui Deixa eu ver o que que é que ela quer Ah, é um dos dois aqui, né? Provavelmente é da clínica Nada 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 Eu, sério, preciso de um tempo de saco Eu também, cara Mas a gente tem trabalho a fazer Certo? Não vai ser tão simples assim Ainda tem um contêiner pra gente lutear aqui Que eu não tô vendo, velho Deixa eu apagar essa lanterna Senão eu não enxergo nada Caramba, onde tá? Aqui Ok, vambora Bom, tenho 17 balas Ué, amigo Tá comendo areia aí? Vamos pro próximo? É aqui na frente já Galpão É esse galpão aí Deixa eu guardar as paradas aqui Pra ter espaço pra pegar item Vamos lá Silêncio, hein Tem um sem perninha ali O esquema era tentar pegar esse aqui, ó Ouvir o barulho, mas não sabe de onde veio Virou de costinha Só vamos Que divertido Aquele megaphone Boa Beleza Aqui alguém vai me ver Cadê os gritadores, velho Eles ficam sempre mais pro meio ali, mano Tem um zumbi aqui Tá ali Tem alguma porta aqui no fundo? Cadê os gritadores? Tão lá, ó Entrou, minha filha? Fira no cão Belíssima estratégia, hein Tá pra treta Essa mina, velho Eu até fiquei focado aqui Porque a bicha é muito boa, velho É muito boa, mano Mano, tô quase tomando esse posto avançado Só pra pegar meus itens, cara Sério É pouco ponto mesmo 250 Só pra pegar aqui, galera Uma Cadê, cadê, cadê Uma dessa Tomar Beleza Beleza É... Preciso de mais munição Beleza Deixa esse posto aí Porque a gente vai pra outra aqui perto Três Uma do lado da outra ali Três postos avançados ali, galera Posso avançar? Não, desculpa Infestação O problema é que eu já tenho uns itens aqui Já podia usar ali pra guardar, né Vamos lá Inclusive eu podia fazer combustível Se eu quisesse Vamos lá Vamos guardar Vambora, Tierney Vambora que a gente vai pra mais duas Mais três, na verdade Mais três infestações Numa tacada só Hoje é o dia da infestação, mano As meninas são o como? Tem que ser a ninguém A ninguém é a melhor que a gente tem, né Sem sombra de dúvidas Mas... Tá marcado, né Dá pra ir por aqui Porta por aqui Agora subir aqui vai ser complicado, hein Porra, não vai subir, mano Não vai mesmo Tem que correr pra lá Tem um Juggernaut aqui em cima Que beleza E se expulsa aí, velho Cadê esse Juggernaut, cara? Ele tá lá no rio Menos pior Cara, eu já não eliminei infestação nesse lugar? Eu juro que já, velho É, aqui não tem muito o que fazer, não, mano Aqui a gente vai matar essa zumbizada aqui Eu não sei como dizer isso Agora, tem zumbi pra caramba aí dentro, velho Vai ter que ser no esquema aqui, ó Vamos ver onde é a porta Abriram a porta? Abriram a porta Joga pra lá Joga pra lá Eram os gritadores Era só um gritador? Tá Essa infestação já era Por que que tá falando que falta 10 ainda? É dessa, né? Que 10, tá maluco? Pronto Tinha bugado, eu acho Agora a gente tem que ir pra outra ali Que é 10 Vamos lá A pé mesmo Porque aqui do lado Tem aquele monte de zumbi lá, velho Se tivesse uma sniper aqui Já fazia festa Tenho 18 tiros Vamos lá Ninguém Vocês ouviram um tiro ali pra cima? O que é isso? Vocês ouviram isso? É tiro, não é? Tô os caras tretando aí dentro Que loucura é essa? Esse cara, velho Cadê o cara? Ele morreu? O que aconteceu? Ah não, é essa mina E aí, minha filha? Parece que você me encontrou Acho que é o seu dia de sorte Até a próxima Eu espero Se eu matasse você Não dá, né? Tentei Agora, cadê a Tierney? Ué, minha filha Ela tem Habilidades negociantes Então, o que temos hoje? Por que não? Lick em logia Lick em logia Sei lá Manual de direção Scrum Interessante Mas eu não tenho como Aprender isso pra ninguém Então Só vamos embora Falou, minha filha É uma negociante Era só uma negociante Bom A menina spawnou Dentro de uma infestação Que beleza Fiquei até meio perdido agora Bom, temos 12 tiros Quantos zumbis ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nossa 10 11 12 tiros 11 zumbis Tem que sobrar uma bala, galera Vamos começar pelo gritador Ih, falhou É, não vai rolar Vai faltar uma bala Vai faltar várias Não, eu tenho mais Que isso de bala Eu não sabia Beleza Foi de boa Olha, destruímos Bastante Infestação Uh Que beleza Que beleza Que belezinha Não é mesmo Uh Que beleza A gente tá precisando mesmo De material Tá vindo Tá ajudando muito A gente O jogo, cara Que beleza Deixa eu ver aqui Tá A gente tem mais uma infestação Aqui em cima Só que eu só tenho Oito balas Vamos pegar o carro, né Tá Tá faltando Alguma coisa pra gente Lutear aqui Que eu não sei onde é Ah, aqui Papai disse que você Não pode Hey, se você puder Nos dar uma mão Com algo Nós realmente O que você quer É bom Que esses bilhetes Às vezes, né Deixa eu ver Ah, não Uma carta de criança Só pra um papai noel Que triste Tá Nosso posto avançado A gente não tem Nenhum de material De construção A gente precisava De um posto, né Posto de gasolina Tava pensando em fazer Aí Até pra arrumar A arma Mas Sinceramente Aí é gastar É gastar Influência à toa Tenho bastante Mas também Não é assim, né Que funciona, né Vamos guardar aqui Cadê meu mouse, velho Meu mouse sumiu Filha Me dá mochila aí Vamos guardar aqui Beleza Vamos pro próximo, hein Já tá marcada, né Vamos pro próximo Esse canto do mapa Ele é bem Chapado de zumbi, cara Tem que tomar muito cuidado Oh, sim Isso é um horde Tudo bem Ah, legal Sai fora, velho Selvagem, mano Vem cá, vem Safadão É aqui dentro E aqui é complicadíssimo, gente Já tem um gritador aqui atrás Isolado Não sei se faz parte da infestação Espero que sim É o seguinte O negócio é chegar aqui Sem ele ver Falou Não era da infestação Vamos com calma Lugar cheio de container Não dá pra saber Se tem zumbi Do lado de fora Ó, tem um ali Vamos manter esse screamer quieto Nossa, são 11 agora, velho Onze zumbis Bom, 10 agora E são Três Gritadores É como eu sempre disse As coisas vão parecer melhor amanhã Não já foi Lá pra dentro tem mais Ó o zumbi aí, minha filha Acho que tem um ali, ó Vem cá, vem É, não era pra ter feito isso Agacha aí, minha filha Não chama atenção, não Matou? Quase me viu, velho Ai, você tá vivo Mata esse cara Pelo amor de Deus Tem um gritador ali, ó Bom, gritador já era Vamos pra treta Foi Falta só esse Beleza As infestações Chegaram a um nível tolerável Ela disse Que a gente Enregaçou tudo, né Enregaçou quase tudo O que é infestação Tem uns zumbis perdidos aqui Não é nada demais Tem zumbi ainda aqui, meu Pega o da porta ali E acabou a munição Acabou na hora certa Foi Foi Vamos embora, então Foi um dia Puxado de trabalho Na limpeza das infestações Bom, agora é o seguinte, né Elimina infestações agora Pra melhorar o moral Mas infestação mesmo, ó Vamos dar uma olhada no mapa, ó A gente tem algumas pra cá, eu acho Deixa eu ver Pra cá não tem Caramba, cadê as infestações? Meu, a gente acabou com as infestações? Vai surgir mais agora, então Nossa, a gente acabou com as infestações do mapa, velho Show, show, show Bora esperar Vai surgir mais Tem que eliminar núcleo Mas aonde tá Os núcleos? Encontrar todos os núcleos É só o primeiro passo Para acabar com a ameaça Na nossa cidade O problema é saber Onde estão esses núcleos Núcleos Vou ter que explorar bastante Terei que explorar bastante Bom, vamos embora Onde tá o carro? Acho que ele tá pra cá, né Pra cá? Não, pra cá Cansamos de novo É hora de ir pra casa Bom, galera Vai ser um rolê Até a base Espero que o combustível dê Se não der Tamo ferrado Vem, Tierney Entra no carro, tá? Entra rápido Entra, 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 entra Vambora E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Se você curtiu Deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Lembrando Os episódios vão sair aí Todos os dias Um pouquinho mais curto Esse aqui até ficou mais longo Mas a ideia É trazer pelo menos Um vídeo de State of the Key Todo dia que eu estiver viajando Pra vocês Então Apoiem Deixa aquele like Bota aí Hashtag Limpamos tudo, mano Hashtag Limpamos tudo Pegamos zumbi Pra caramba Quantos zumbis a gente matou hoje? Será que vocês conseguiram contar? Bota aí também Um número aí Nos comentários Que eu não tenho noção Foi muito zumbi, galera Então é isso Até o próximo vídeo, galera Forte abraço a todos Valeu E fui É nóis O que esse cara falou Nem vi, mano Fui